Modelo Elétrico By Arnaldo Trafolha Made in Serrares de Bom Jardim Ora cá está Esta viatura é composta por 3 painéis solares Que eu vou vos mostrar aqui Ele é a frente um Em cima tem outro E aqui tem outro Que é para aproveitar a máxima energia proveniente do sol Aqui atrás tem aqui uma ficha trifásica Que é por causa de engatar o reboque Ou outra coisa que seja necessária Depois aqui dentro Ele tem um motor elétrico Tem aqui o comutador Os botões para ligar e desligar E tudo e mais alguma coisa Depois tem um simples sistema Tem ali uma bateria e tal Mas tem um simples sistema De direcção Com os manómetros E todas aquelas coisas Que nós estamos habituados Depois aqui atrás É onde tem um motor Ou qualquer coisa assim Não consigo ter noção Do que é que está aqui E tem aqui um sistema Para ir às compras Ou para o preciso Mas pois é Esta viatura Além de trabalhar a eletricidade Também trabalha A combustível Quando acaba a eletricidade É só meter gasolina Acá para dentro E isto anda por todo o lado Isto é uma máquina Aqui incrível Nunca antes vista E não Vocês não vão encontrar isto em mais lado nenhum Porque isto é um modelo único É um Mercedes único Medin-se Renato de Bom Jardim Pelo grande Arnaldo Trafulha Também conhecido às vezes por professor Professor Pardal Por isso isto é um vídeo do Fastronic Deixem o vosso like Subscrevam Se querem mais vídeos E se querem uma entrevista completa A todas as As invenções que o Arnaldo tem Porque vocês não sabem Mas o Arnaldo é um inventor É um engenheiro De grande conhecimento Muita gente pensa que ele é um bocado maluco Mas o homem tem bastante conhecimento E o gajo tem uma mente genial Por isso deixem o vosso like Subscrevam E digam o que é que vocês acham deste modelo único Fui